Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo passo a passo um vaso de pneu para vocês verem. As meninas pediu bastante, coisas recicladas. Eu estou aqui com os pneus, eu vou colocar uma pedra bem aqui em cima dessa mesinha e vou fazer um vídeo cortando aquele pneu e virando eles para vocês verem. Eu sempre deixo o pneu no sol um pouco para depois eu fazer o meu vídeo. Deixa eu pegar uma pedra aqui. O meu celular está um pouco ruim. Aí vou ver se eu faço uma filmagem direta. Vou colocar o celular no rumo aqui e vou cortar o pneu para vocês verem. Vou botar esse pneu. Ele vai ser um pouco difícil porque ele não estava no sol. Um pneu comum. Não é mais fácil para furar ele da primeira vez. Muito fácil de cortar, não precisa colocar nada. Não tem arame. Vamos ver se não vai dar trabalho para me virar. Porque esse daqui não estava no sol. Olha aqui. Ele estava com um pouco de água dentro. Agora vou tentar virar ele. Está duro. Duro para caramba. Ele não estava no sol. Esse daqui vai dar um trabalhinho para mim. Tem umas que é fácil para virar. A gente acaba sujando. Deve ver. O que é que ele está? Agora vou colocar assim. Vou gravar assim. Agora é só lavar Esperar secar Pra fazer essa pintura E banhar, né? E banhar, né?